2024, companhia. Bom dia, Laís. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham. Renata, a gente começa falando de oportunidades. O SESI Pernambuco abriu aí inscrições para preencher 300 vagas em dois cursos de qualificação profissional, que são gratuitos e online. Os cursos são de relacionamento interpessoal e importância de feedback. As inscrições seguem até o dia 18 de fevereiro ou até as vagas serem preenchidas e podem ser feitas no site pe.cesi.org.br e é válido para todo o estado de Pernambuco. Os requisitos para os interessados que querem participar é ter no mínimo 16 anos, ter acesso à internet, e-mail e noções básicas de informática. Vou repetir aqui o site, pe.cesi.org.br. Nesse site você vai entrar na aba Educação Continuada e lá você vai poder fazer sua inscrição. Mas corre, porque as inscrições podem durar somente até as vagas serem preenchidas e são 300 oportunidades. E por falar em oportunidade, Renata, o governo do estado abriu uma seleção para profissionais de saúde. Do quantitativo total de oportunidade, 55 vagas são para médicos de diversas especialidades e outras 91 vagas são para trabalhadores formados em vários cursos que vão ocupar os cargas de analistas em saúde e assistência em saúde. Os interessados podem realizar as inscrições para o processo seletivo no seguinte site. seleciona ss.saude.pe.gov.br. Vamos repetir o site. Seleciona ss.saude.pe.gov.br. Os interessados podem participar dessa seleção até o dia 19 de fevereiro. E vale lembrar que os interessados devem lançar, na hora da inscrição, os documentos de RG, CPF, Certificado de Reservista, no caso dos homens, além do documento de comprovação de requisito para a função, dependendo do cargo. Ou seja, dependendo aí se é para médico ou para outro cargo. De acordo com o edital, o resultado preliminar está previsto para sair no dia 5 de março e os salários podem chegar até R$ 9.800. Então, é uma boa oportunidade de conseguir uma qualificação melhor no mercado. E para finalizar, Renata, um assunto muito triste e um assunto muito importante para os homens. É que no ano passado foram realizadas mais de 600 amputações de pênis devido ao câncer. Segundo os dados do Ministério da Saúde e também da Sociedade Brasileira de Urologia, apenas em 2023 foram 651 amputações, entre amputações totais e parciais, que foram decorrência da doença de câncer de pênis. No período, foram computadas 454 mortes pelo mesmo motivo. Segundo o Ministério da Saúde, a maior justificativa para esse número tão alto, em parte é a vergonha, vergonha dos homens de procurarem um médico, de se tratarem e fazerem os tratamentos necessários. Muitos homens, de acordo com o Ministério da Saúde, percebem os sintomas, mas hesitam em procurar o médico e ficam esperando melhorar. Quando chega no urologista, muitas vezes o caso já está avançado e não tem mais jeito, somente a amputação. Lembrando que os principais sintomas do câncer de pênis são manchas, feridas, rugosidade, tumores ou úlceras na glande, além de secreção branca e aumento anormal ou mudança na cor de pele. Então, homens, fiquem atentos à sua saúde. Qualquer mínimo sinal diferente que você perceber, procure um médico, porque muitas vezes a cura se dá com o tempo que você levou para descobrir essa doença. Ou seja, quanto mais rápido o diagnóstico, mais fácil e maiores as chances de cura. Esses foram os nossos destaques, Renata. Eu lembro a todos que o Jornal da Cidade começa às 7 horas da manhã, sempre de segunda à sexta-feira. E eu estou convidando aí todo mundo a acompanhar a gente para ficar aí a manhã inteira. Começa no Café Forró e Política e segue com a gente depois para o Manhã Cidade. Volto com você. Obrigada, Laís. Pois é, meninos.